Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, estamos aqui no Boa Vista Shopping, Shopping Santo Amaro Estou realizando uma presença VIP, uma inauguração da academia, fico muito feliz da galera confiar no Toguro É a segunda vez que eu faço evento de inauguração da academia da mesma empresa, Pano Bianco Mesmo aí a gente estando buguei agora, eu ia falar, nem sei porque eu estou com fome Eu ia falar, mesmo a gente tendo patrocínio de academia, a galera confia, está junto E eu faço eventos desse tipo, então se você tem academia, quer inaugurar academia, uma loja Se você precisar, manda direto para o Toguro, vou estar disponível aí dando uma olhadinha Vou fazer minha refeição top, estou com fome, a primeira do dia hoje foi bem corrida, só comi o whey Uma peixinho, bruxaria, porque tem que vir a bruxa, mano, pega a visão da shoulder bag, velho Segura aí, pede, deixa eu mostrar a shoulder bag, ó, vai para ir para o rolê, o eletrônicozinho Ó, mano, carnaval, filho, carnaval não está só assim, ninguém entendendo nada Shodderzinha, bag, cigana plataforma, hype e é nóis, cortando a cigana plataforma, vamos Comendo aqui Olha quem apareceu Eu O BO Nossa, está mais bonita Obrigada Está Vesgo me ligando, ele estava lá em cima? Estava Mas está mais gata, mais magrinha, velho Cheipada, mano, olha isso, está com o abdômen, mano Chega, né? Chega, né? Não, eu cheguei para o carnaval lá Não, mas chega, né, filha, deixa eu ver isso aí Mano, você está com o abdômen, velho Mais abdômen que eu, está moreninha também Nossa, que marquinha é essa? Para que fazer marca, velho? Para que isso? Fala Para a gente se divertir Não comigo, né? Por que não? É, a gente é isso, você está aí todo a todo Rádio Maisteira? Vai lá, filho, gente Gostei do seu bolso Você falou o quê? Nada, não Você falou alguma coisa Volta aí no vídeo Porque eu sou virgem Não, virgem Não, mano, você renegou meu casamento Que o quê? Negou meu casamento Reneguei? Está falando de jipe? É Neguei, ué Gostou? Muito Você trouxe um presente Para mim? Para você Cadê ele? Está aí na bolsa ali, olha Ali, olha Isso foi o ganho lá na loja Space Que mandou para você Nossa Olha de contas Da Nike Olha mesmo Ai, que linda Está cheia dos presentes Nossa Deixa eu tirar o preço Tem o preço aqui Olha o 26 Olha, eu vou dar o meu preço Olha Shoulder bag Gente, esses shoulder bags Vocês encontram no site É um presente Você já está Nossa, você está magrinha, hein, velho Você gostou? Mano, você está com abdômen, brother Chega, né? Chega disso, né? Está chique, assim? Ai, estava muito à vontade de começar o nome Mano, mas eu não gostaria dessa marquinha sua, não, velho Não Deixa eu ver Nossa, a marquinha ainda Opa, está mostrando o peito, louca Está moreninha, velho Tudo isso por causa do carnaval Oi? Tudo isso por causa do carnaval Não, por mim Mas parece pegar na sua cara também Ah, bom saber Galera, estamos na inauguração da Academia Pano Bianco Pano Bianco aqui, Santo Amaro Rapaziada coroa aí da Casa Maromba também Olha a visão, velho Esteira Você que montou aí, pai? Explica pra nós aí É, opa A Academia está legal, tá não? Tá, como é que chega até aqui? Está bacana Um cara do zero pra... Pedir pra zerar o som, né? Como é que faz pra chegar do zero, né? E montar a academia dentro de um shopping, velho? Estou trabalhando, né, velho? Você era professor? Trabalho duro Não, 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 sou não E do nada, como que é? Do nada, do nada Eu falei, vou investir em academia agora Mas você já treinava antes? Treinava, treinava Dois aninhos treinando aí Então é isso, rapaziada Quanto que é a mensalidade aqui pra o rapaziada quiser vir? Aqui a pré-matrícula hoje está R$39,90 Depois do plano básico, o nosso é R$79,90 R$79,90, domingo a domingo aqui, não? Domingo a domingo, feriado também Caraca, shopping Boa Vista, Santo Amaro Seca da região, Felas Brota Inauguração Então está inaugurando hoje, já pode treinar hoje? Pode treinar hoje, está tudo liberado A partir de hoje já? Está liberado O que atrasou que a galera que você comentou comigo? Que deu uma atrasada aí? Já teve um probleminha na obra, mas já está tudo... E o que era aqui antes? Aqui era uma loja de imóveis Caraca, meteu um louco mesmo e meteu uma academia na loja de imóveis Então é isso, rapaziada Panambianco aí, se quiser fazer sua matrícula Estamos aí, estamos fazendo a inauguração, rapaziada, ali também Brota Está mó fila, velho, para ver o teu golo, velho Qual a chance? Brota O pessoal está fazendo ali alguma coisinha Nós trouxemos os colantes, o famoso colante nosso aí Galera, parece que vai ter até corte de fita aí, mano Para a galera inaugurar isso mesmo? Tem tesoura aí, pai? Bora Rapaziada aí, em peso, chegou com a gente aí Salve, pai Bora, pai É isso aí, rapaziada É um grande prazer aí que eu dou início aos treinos aí da rapaziada Todo sucesso que o mundo aí, para quem está no foco, nos objetivos Dá um zoom aqui, pai, cortando, né? Quem sabe um dia vai ser a minha, né? Correr atrás, né, felas? Aê, bora Aê, bora Você está perdido aqui em Santo Amaro, pai É, você que me chama, não é assim? Não, mentira Sabe, eu já sei o que que é Eu posso ter vindo para ver a... A Gabi Pode ser, tá ligado? Não, né? Ela está ali, pai Eu nunca falaria isso, jamais Mas, né, assim Tem alguma coisa estranha Porque no último evento ela estava lá Agora está de novo Assim, óbvio, foi para te ver Óbvio O que você tem para falar desse? Óbvio, se ela não estivesse aqui, eu não estaria aqui O que você tem para falar desse? Ele riu de mim, eu achei engraçado Hã? Ele riu de mim, eu achei engraçado O que você falou dele, pai? Que ele é puro? Se você é puro, mano Puro, olha Não, parece que você não tem maldade, Deus É? É Obrigado pelo... Pelo... Mas é isso, pai A galera... Mano, não falei isso Não, pai Você perguntou o que ele fazia Mas você já chamou ele de doido, Fábio Eu não lembro se eu falo essas palavras Eu não lembro se eu falo essas palavras Eu não lembro se eu falo essas palavras Porque eu sei Não, não lembro se eu falo essas palavras Não lembro se eu falo essas palavras Não lembro se eu chamei mentira Mas achei que você ia dar uma bataramba E o canal, pai? Está bombando lá, cara? 100 mil Eu quero conhecer mais o trabalho também, mano Fala pra isso, gente Pra mim, na verdade, né? Pra vocês não, pra mim Mas esse trabalho da internet Ou o trabalho que ele faz da vida? Tudo Eu também tenho a gente vai Pra seguir também Sou youtuber agora É youtuber? É youtuber Agora dá pra falar, né, pai? É, sério, foda Tu vai bombar, mano Não, mas eu vou no ciclo lá, cara Eu sou ele batido, mano Quer tentar andar no carrinho dele, Fábio? Sim, mano Se eu quebrar, eu vou ficar feio E... Pode quebrar, não tem problema Tem patrocínio lá de peça? Quer tentar? Quero Cadê, pai? Tá aí? Tá lá, tá lá Aqui mesmo? Aqui mesmo Pai, esses carinhos lá Engraçado, fala assim Você vai também, Itoguro? Vai também, ó Ô, Gabi Você viu quem veio só pra te ver? Não Não, vem Eu não falei isso Falou sim Falou 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 Tá pegando a mangueia de Itoguro agora? Falou 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 Não, vem só Não, vem só Não, um abraço Não, um abraço Vem cá, Fábio, um abraço Um abraço, beleza Gabi Gabi, um abraço Gabi Quer visu? Dá um beijo em mim você Vai dar visu pra caralho Não, que eu, porra Você quer visu? Pode, não Aê Não, um beijo 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 Não, um beijo 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 Vai, Fábio Vamos andar Não, eu quero ver se andar ali agora Não, eu quero ver se andar ali agora Espera aí Se eu der um beijo na hora não precisa andar aqui Hã? Se eu der um beijo na hora não precisa andar aqui É Que isso, que isso, que isso Mas eu quero andar aqui Então não pode tirar do chão Calma Não, é mais fácil lá fora ali? Não, mas eu vou cair mesmo ali Corredor Corredor Eu curto as coisas, eu acho da hora Mas também calma, né? Então vamos lá fora Não tira do chão Não tira do chão, Fábio Quer tentar andar também? Quero Acho mais fácil ela primeiro Depois o Fábio O Fábio meio desajeitado Quer tentar andar? Não, quero que ele caia primeiro Não Ó, pra caminho aqui no canal do Toguro, mano Já Faz diferença Se eu cair aqui, quebrar alguma coisa Uma mais, uma menos Pode tirar o Fábio Eu tenho vergonha Vergonha do quê? Deixa ela tentar primeiro, Fábio Eu acho que ela é mais Não, ele cai primeiro Não, eu gosto dela Gosta dela? Vem aqui Sempre tinha legal, viu? Hã? Sempre tinha legal Não, mas você quer queira, né, não Ela quer ver maldade Não, não tira do chão, Fábio Sobe, não sobe não, né? Cadê o surfista? Alguém segura o meu celular Ensina ele, pai Ensina aqui Dá uma voltinha aqui, pronto Quanto custa a parada, pai? 14 mil 14 mil, Fábio Olha o preju Se liga, uma vez, hein? Preta bem atenção Você vai botar a perna aqui, ó Certo? Certo Dá pra ir, Juliana Tá Pera aqui Não, deixa ela ensinar também Ensina Coloca a perna aqui, certo? Travou ele Você vai dar um passo Você não consegue ficar parado com ele Se dá um passo, já sai não Vai, vai Só uma coisa Como vamos parar isso depois? Acorda pra trás, Fábio Acorda pra trás, Fábio Não, de alguma forma vai ir Segura, Fábio Dá a mãozinha pra ele, pai Você não sabe andar de bicicleta, Fábio? Pera aí, não é nenhuma coisa É estranho Fábio, Fábio Você vai também, Tunguro Agora só que você me zoou Você vai também Pera aí Nenhuma, sou ruim Dá uma ajuda pra ele aí, Fábio Dá uma ajuda pra ele aí, Fábio Dá uma ajuda pra ele aí, Fábio Respira Marcelo, mostra pra ele como é que faz Tenta ali Vai lá, Marcelo, só uma vez Mostra pra ele como é que faz Não sei, não quer subir Ele ali é fraco, meu querido É difícil, né? Vamos ver a... Vai, Marcelo Vai, Marcelo Vai agora, Marcelo Não, eu não A Marcelo vai Vai, Marcelo A Marcelo vai conseguir o seu foda, hein? Qualquer muda É estranho Não sei se você é ativo, Pé Fica calma, Marcelo Fica calma, tá Fica calma Pô, me ajuda Ih, não fosse você ali, não? Olha só Cabeça Caraca Sou um bosta mesmo, hein? Hã? Sou um bosta mesmo, hein? Fábio, tá ruim, hein, Fábio? Tá, o Flavio Fala, rapaziada Dentro do shopping Boa Vista Shopping Pega a visão Caralho, Vento E brotou lá mesmo Mandou encostar na loja aí? É isso aí, rapaziada O que você trabalha aqui? Qual que é o intuito da loja aqui? A gente tá trabalhando com a Coast Com o Oakley Nossa lojinha é nova Abriu agora em novembro Abriu em novembro agora E vocês vendiam como antes? Não tinha loja? Não, eu tô no mercado há 11 anos Eu era de uma outra rede Aí eu saí, né, mano Aí montou? Montei a minha agora É sua parada? Agora é minha, mano Caralho, velho Com a dica que você fala pra galera Que não tem nada Tipo assim Era correria, porra louca Pobre louco É, mano A gente é, mano Pobre louco Na correria E tipo assim É Hurley, pai É Hurley que fala? Hurley, isso mesmo Hurley, mano Daya, mano Daya, mano Tem GK E aí tudo autorizado das marcas Faltou uns óculos, né, pai? Não, isso aí A gente tá pra entregar A loja é nova Igual eu falei pra você, né, mano A gente tá O Donas cola aí de vez em quando? O Donas vai colar Tem Instagram da loja aqui? Tem o Insta Loja Tiger Urban Store Você me manda aqui Pra eu marcar, rapaziada Tem presente pra ex, pai? Qual a chance? Olha lá Olha lá Ah, tem uns boots No chinelo da outra Essa ex aqui Tá ganhando muito presente, viu? Tem o Kentinho ali Olhando chinelinho Então vamos ver, rapaziada Vou pegar um item pra nós aí Tem aquele número, pai? 41 pra nós ver? Tem, vou lá pegar Vou pedir pra mim pegar pra você Então é isso, rapaziada Você que é de Santa Amaro Prota na loja É... Santo Amaro O shopping é Bela Vista, né, pai? Bela Vista Shopping Boa Vista Shopping Boa Vista Shopping Boa Vista Isso mesmo Ok, pai Tem nada de peruano, não? É, não tem nada de peruano Já carece lavar Não vai sair nadando Quanto vai na camisa dessa? Essa da Costa Na loja da La Costa Você vai pagar 259 Aqui você vai pagar A faixa de 199 189 Nossa, pai Tem uma margem Mais da hora Igual esse do pé do cara Não tem não, pai? Achei bonito a sua cor também Sim, esse é um cor Como é o nome desse? Half Trek, desculpa Pega o Half Trek Caralho, você decora todos os nomes? Ah, é muito tempo Para mim é tudo igual, mano Half Trap, Brobill Trap Half Trek Half Trek É uma cor, é pesado esse, hein? Esse é louco, mano Para andar de xjotona Ah, pai Vai, mano Para não mandar um pé de casa E o Oakley, galera, já vem comprando mesmo? Sem dó Não, compra demais, mano O molecadinha gosta Tem boné da Oakley, não? Boné da Oakley A gente, meu, acabou tudo Tinha bastante Rapaziada, é o seguinte, mano Eu estava aqui na Tiger Aí o meninão falou Toguro, eu vou Tem como você cortar aquela parte do óculos lá? Eu falei, não, mano O nosso canal mostra a realidade, né? Mostra o Toguro chorando Mostra o Toguro coisa boa E mostra a evolução também, mano Um dia eu quero vir aqui, mano E está evoluído, pai Você está no começo aí Essa ideia, pô A gente não pode esconder quem a gente é, não Está no começo Chegou na humildade Ele falou, Toguro, desce ali Vou fazer um preço legal no Oakley E eu falei, ah, mano Vamos ver qual é, né? Peguei o Oakley preto E vamos fortalecer, rapaziada Você quer... Qual a região aí, para a galera brotar? É, então, aqui é a região de Santo Amaro Largo 13, mano Largo 13 Então você quer da região Quer pegar seu Oakley E vai vir uns bonezão da Oakley Vai, vai vir Está para chegar A gente está com as entregas Tudo programada Atrasou um pouco Mas está para chegar, mano Estamos juntos, né, rapaziada É que a gente acabou de 20 de dezembro, né? Isso aí, meu Vendeu, vendeu Graças a Deus Olha isso, rapaziada, ó Isso aqui é caro, né, mano? Você comprou no Mercado Livre, essas paradas? Não, a gente tem a mesma loja que eu tinha Mas vai dar nota essa parada Caraca, rapaziada, aí, ó Tem um outro lá, hein Mas é xodó, também Tem que ir em casa guardar Então é isso, rapaziada Tamo junto Você que curte o Oakley Deu uma camisa da Lacoste Tá falando com os contatos, né, filha? Olha, carregão Os contatinhos aí Qual que é essa marca aí, pai? Marca Diamond, mano Marca pesada Está no Mercado há um tempo já Não, ela é gringa, mano Nick Diamond Vem lá dos Estados Unidos Ganha até um regato aí, pai de brinde Caraca, velho É isso aí, galera Vou deixar o Instagram deles aqui O WhatsApp da galera Se quiser fechar alguma coisa aí É nóis Rapaziada, obrigado A gente é pequenininho aí Mas vai crescer Mas vai crescer, pai Quero ver aqui um dia aqui, ó Tem tudo o que Eu, quem sabe, tem um Eu tô correndo atrás De fazer um modelo de óculos meu, mano Quem sabe, tem um modelo meu aí Qual a chance? Não, a gente tá pra chegar Vai chegar óculos A gente tá com remessa de óculos pesada Pra chegar Já tá comprado É que a loja é nova Não deu tempo da Oakley entregar ainda, mano Tamo junto Entendeu? O display tava cheio de boné, mano Aí vendeu tudo Vendeu tudo No novo Natal Essas paradas Carnaval Brota Pra mim, galera Suplemento alimentar Café na Clômica Chegou na minha caixa postal, né Você que não sabe Eu tenho uma caixa postal Onde eu recebo Os produtos Eu divulgo no canal, né Agradecendo É a hora que chegou pra mim Agora você vai perder peso Exageradamente A Garmin Mandou pra nós É isso mesmo Deixa eu ver O que é a Garmin É isso mesmo A Garmin Mandou pra nós aí Queria agradecer Suplementação aí De cafeína E magnésio Top pra caramba Chegou a caixona aqui também Olha isso aqui O que será que é Chegou pra nós aqui, galera Olha o que chegou pra nós aqui No caixão Chegou uns pipa, velho Nossa, mano Que top, mano Esse pipão, mano É feito a mão, parece Olha isso Cruz egípcia aí Qual a chance Será que é isso mesmo, mano? Cadê a cartinha De falar de quem é Mandou quem é, Felice Remetente Júnior, mano Veio de espírito santo, mano Júnior Escape 07 Isso é louco, velho Vamos ver o que pipa É isso aí, mano Nossa, mano Tá indo amanhã, velho Tá pra onde? Lá na casa Fazer? Jogar E o treino? Tá indo? Treino aí hoje Treino hoje? Ombro E a alimentação? Tá indo certo Mas até agora não comi besteira Aí sim, velho Tô focado Tá focado? Tô No teu shape? Tá difícil Tem nota de dia Mas vou Às vezes Quando dá Agora tem a chave Tem a chave de onde? É daqui de casa, porra Porque tava sem chave Então é isso, galera Tô finalizando o vídeo Olha os robôs Os foguetes Todas as motos aí do canal Eu mandei colocar Mandei não Fiz um telhadinho pesado aí Pra guardar as motos Os carros Os foguetes, né Foguete 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 Robozão Top, né, mano? Queria agradecer a todo mundo Que tá junto Todo mundo que tá acompanhando Mas nunca pensei que ia chegar nesse Nesse patamar, sabe, mano? De ter o que eu quero De ter o que eu Sabe, mano? Ir lá e vamos produzir Vamos parcelar Vamos comprar Vamos financiar Mas tamo aí Tudo dando certo E honestidade Fideliza Bora Oxe, Jotão Vou dar uma lavada nessa semana Fideliza, Felas Tamo junto